Vai conferindo o cone lá atrás agora, tá? Tá uma risquinha de rio de balançar lá, tá muito perto. Você viu que até aqui dá pra você ir, né? Foi? Perfeita! Passar a carreta, você vai pegar a primeira vaga de baliza lá, tá? Olhou, sinalizou. Vira a seda pra direita agora. Não vai precisar dar sinal de braço, porque o vidro tá fechado, tá? Tá vendo a vaga? É essa aqui, ó. Você vai entrar entre esses dois primeiros cones aqui, ó. Põe em primeira. Você conseguiu visualizar a sua baliza? Você vai ficar entre aqueles dois primeiros cones lá. Então tá vendo o segundo cone aqui? Olha pela janela aqui, lateralmente. Você tá vendo ele aqui? O primeiro ou o segundo? Tá, esse aqui. É, o segundo cone você tá vendo ele aqui, não tá? Tô. Então quer dizer que você tinha que ter puxado um pouco mais pra frente. Mais. Ele tem que sumir lá naquela coluna traseira lá, ó. Aí, olha agora. Sumiu. Sumiu? Sumiu. Beleza. Então vamos botar a ré. A baliza, cara, elas são três pontos. Entrar, voltar e acertar. Sim. Vamos achar o ponto de entrar? Vamos. Olha por essa janela aqui, ó. A hora que aquele cone que eu pedi pra sumir lá aparecer aqui na sua janela, você vai virar o balanço todo pra direita. Tá bom. Bora lá? Bora. Ok. Todo? Segura ele aí. Agora é a hora do segundo ponto. Vai entrando, não preocupa com nada não. Eu vou te falar a hora de desvirar, vai. Vai entrando, 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 vai entrando. Aí. Essa listrinha verdinha alinhou com aquele... 100%. 100% aliadinho? Tá. Então esse aqui é o ponto, ó. Você mantém o volante todo parado aqui. Sim. Nesse ponto. Com o carro só soltar o freio pra não dizer que o pé ficou travado no freio. Só solta o freio de levinho e desvirra o volante todo. Vai, vamos ver. Vira o volante, ó. O volante é rápido. Freio de levinho. Ih. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai ficar longe, se vai ficar perto. Vai conferindo o cone lá atrás agora, tá? Sim. Chegou na traseira o carro, você para. Aí, ó. Chegou? Pode ir mais. Dá um pouquinho? Pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir mais. Pode ir até encostar, só pra você ter certeza de onde que é o limite. Balançou lá? Não. Balançou agora? Tá um risquinho de balançar lá. Tá muito perto. Você viu que até aqui dá pra você ir, né? Sim. Viu? Agora, Matheus, olha pra vaga. Olha aqui, ó. Que isso. Seu carro, ele tá alinhadinho? Não. O que é que você consegue perceber? A frente dele tá um tanto assim pra fora, não tá? Sim. Então, é mais ou menos esse tanto aqui que você tem com uns 50 centímetros, 60 centímetros. Você tem que jogar lá pra dentro. Beleza. Com o volante todo virado pra esquerda, se você der duas voltas pra direita, presta atenção nisso, tá? Ó, cada vez que o volante fica na posição, eu conto como se fosse uma volta. Uma volta. Duas. Nesse momento, as rodas do seu carro, elas estão certinhas, alinhadinhas com o carro. Se você puxar o carro assim, o que que vai acontecer? A frente vai continuar aí na direção que ela tá, que é pra fora. Você não quer que ela vá pra fora, você quer que ela entre 60 centímetros, né? Então, vamos dar mais uma volta nesse volante? Três. Então, vamos raciocinar. Se o carro tivesse alinhadinho, eu ia parar na volta dois. Sim. Mas como eu quero que a frente entre, eu dei uma volta a mais. Três. Perfeito. Põe em primeira, por favor. Você não precisa mexer com o volante por enquanto. Você só vai manter a seta ligada pra puxar o carro pra frente. Pode deixar ele ir. Na hora que você achar que ele alinhou, você para. Não pode mais um pouquinho. Aí. Você tinha dado uma volta a mais, não foi? Foi. Você vai fazer aquela uma volta a mais. Agora você sabe, eu vou manter a seta ligada. Agora você sabe que o carro está alinhado e as rodas estão alinhadas. Vamos testar? Vamos. Puxa pra frente pra gente ver. Ok. Tá alinhadinho, tá vendo? Alinhadinho. Cara, achamos o ponto da baliza. Eu acho que foi, hein? Vamos ver aqui a distância. Olha lá a distância. Bem pra galera ver nessa câmera aí. Foi? Perfeita. Primeira vez, hein? A baliza ficou perfeita. Como é gravado, você vai ter até a oportunidade, depois de assistir, analisar os pontos direitinho. Vai ficar muito bom. Vamos encerrar esse trechinho dessa aula por aqui. E já na sequência, pegamos de novo pra fazer um novo percurso, uma nova manobra aqui. Bora lá? Show. Vamos. Isso aí. E já na sequência, pegamos de novo pra fazer um novo percurso 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 pra